E aí galera, hoje eu tô no Skin Club e é dia de fazer loucura. No último vídeo que eu gravei aqui nesse site, eu entrei no upgrade e vocês não vão acreditar no que aconteceu. Enfim, é isso aí galera, conseguimos aqui no Skin Club, acredite ou não, acertar o upgrade com 1%. Então, basicamente, se acertar um negócio que você tem 1% de chance, você ganhar vezes 100, provavelmente. Então, se a gente conseguir uma upprint, se a gente colocou um item de 15 dólares ou 16 dólares, algo do tipo. Ou seja, Ultra Stonks. E eu também tô pensando aqui em começar a desenvolver aqui na minha cabeça um método mais fácil pra pegar as skins. Talvez tentar nessa aula de lotos aqui. Eu tô achando 1% muito difícil, tá? Achei uma chance muito difícil. De qualquer jeito, tá rolando o sorteio da Up The Prince, vai estar aí embaixo do vídeo. E eu tô tendo um problema pra fazer o resultado dos sorteios, porque o site não tá deixando, vocês estão participando demais. Então aproveita que ainda tá rolando o sorteio da Up The Prince. Vai lá também, assiste o vídeo que tá muito top, mas termina de assistir esse aqui primeiro. E no vídeo de hoje eu vou abrir algumas caixas e pegar alguns viewpoints. E vamos combinar o seguinte? Vamos tentar pegar uma coisa legal aqui com esses viewpoints pra vocês. Eu tô pegando algumas skinsinhas que não são tão legais. Vamos juntar esses viewpoints. E a gente podia tentar comprar uma caixa de faca, tá? São mil viewpoints. Ah, Luguin, como que eu faço pra ganhar viewpoints aí no Skin Club? É o seguinte, você ainda tem 9 dias pra participar desse evento. É só depositar qualquer quantia aqui na sua conta. Com um boleto, cartão de crédito ou skins. Use o link da descrição pra você ganhar o bônus de até 15% do seu depósito. E aí é só você focar nessas caixas que dão aqui viewpoints, beleza? É só abrir, normalmente, essas caixas aqui. E você vai coletando esses viewpoints. E você depois consegue trocar por caixas ou skins de graça. Vamos ver o que vai vir na nossa primeira caixota. Vamos usar o cage. Vou vender. Olha só, eu também tô ganhando outras recompensas de acordo com os pontos que eu vou acumulando. E eu tô quase ganhando uma faca grátis. Acho que seria muito interessante a gente tentar pegar uma faca grátis. E sortear pra vocês aí no canal também, né mesmo? Bom, aqui vamos abrir algumas dessas caixas aí que vão dando pra gente pontos grátis. Mas eu acho que eu não vou conseguir me contentar. Eu acho que eu vou ter que ir atrás da Ward Lotus, velho. Sei lá, mano. Aquela Ward Lotus ali dando bobeira. Ela custa 1.700 doll. Tô achando que aquela ali é Factory New. Tem outra ali abaixo dela que pode ser uma Minimal Wear. Mas vamos ver, né? Vamos dar uma analisada. Caraca, 21 doll. Essa USP aqui é uma USP bonitinha, hein, mano? Essa aqui a gente vai guardar com certeza. E bom, essas caixas aqui são muito boas. Mesmo quando não cai um drop que não é o valor aí da caixa, a gente tá ganhando viewpoints e depois a gente pode trocar por outras skins. E além disso, automaticamente você concorre a sorteios depositando com o link lá na descrição, beleza? Aleatoriamente eu vou escolher algumas pessoas que depositarem e vou enviar algumas das skins que eu tirar aqui desse site extras, tá? Porque todas que eu tiro pro vídeo é pra dar pra vocês mesmo. Mas às vezes me dá louca. Eu entro aqui no site e tiro algumas skins bonitas aí pra sorteio, tipo Opias e Move, que é uma skin que eu gosto bastante. Eu tô pensando em tentar algo diferente, vai. Vamos fazer o seguinte. Quanto que a gente precisaria pra 5% de chance? Caraca, é muita skin, velho. É bastante skin, mano. Eu não sei se eu tô preparado pra fazer essa loucura não, mano. Eu vou abrir algumas da minha caixa aqui, pessoal. Inclusive só skin top aqui nessa caixa, hein. Quero tirar logo uma Asimov aqui pra sortear ela pra vocês aí. Ou isso não é agora? Não é. Não foi. Opi Headline também, tô feliz. Opias e Move, passou uma. Vamos ver se foi lucro. Bom, foi lucro. Foi Stonks. 9 doll. Beleza, pessoal, eu tenho que fazer o seguinte. Eu não consigo me contentar. Falta muito, muito, muito pouco pra gente conseguir pegar uma faca grátis. Eu vou abrir algumas dessa caixa aqui de diamante. Que assim a gente consegue ganhar os pontos mais rápido. Cada uma dessas caixas são 20 pontos grátis aí pra gente. E essas recompensas que o Skin Club tá dando são muito boas. Além de você ganhar aí os pontos de graça. De acordo com o tanto de caixas que você vai abrindo e ganhando pontos, você também vai ganhando créditos de graça. Ó, tem algumas outras caixas que também dão U-Points. Essa daqui dá 70. A de luvas dá 80. Acho que eu vou comprar uma dessa de luvas pra ver, hein, mano. Pô, é bastante ponto, 80 pontos. Assim a gente chega logo na nossa meta de ganhar ali a caixa grátis de faca. Vamos ver que luva aqui vai cair pra nós. Hum, podia ficar na Super Conductor, mano. Super Conductor é uma luvinha tão nice. 121 dólar. É, a parada é que luva é meio difícil mesmo, véi. Ou você ganha uma muito boa ou uma muito ruim. A gente precisa de mais 11 pontos. Eu vou abrir uma dessa aqui, YouTuber. E vou abrir uma do Hype. Que já vai dar certinho a quantidade de pontos que eu preciso. E, mano, olha só que delícia. Esse site vai dar pra vocês uma faca grátis. Porque eu não vou ficar pra mim. Porque eu pego aqui o sorteio aí pra vocês. Então, na moral, esse vídeo aí merece um like, véi. Se você não deixou o like ainda, agora é a hora. Desce um pouquinho aí embaixo. Se você tá em full screen, tira de full screen. Dá um like. Confere se a notificação aí tá ativa pro canal. Passou a UpGangner. Meu Deus do céu. Ah, e não só ativa pro canal. Confere também se a sua notificação do YouTube tá ativada. Bom, então vamos lá, pessoal. Olha só que beleza. A gente chegou no nível 5. E a gente pode pegar de graça essa caixa de faca, mano. Apareceu pra gente já outra recompensa. Sempre assim. Você ganha uma recompensa, já aparece outra. E olha o tanto de faca que a gente pode ganhar de graça. É sério. Tá compensando demais, demais, demais abrir caixas aqui no Skin Club. Mano, eu vou só abrir aqui. Lembrando que a gente também tá ganhando mais you points abrindo essa caixa de graça. Ou seja, é um negócio que não para de se repetir. Se você gastar seus you points em caixa, você vai continuar ganhando you points. Continuar ganhando you points. Continuar ganhando you points. Nossa, eu achei que ia parar daquela flip knife, mano. Foi muito perto, cara. Bom, deu 97 dólares. Vamos fazer o seguinte? Vamos abrir outra. Vamos abrir outra, velho. Agora vai compensar. Se não compensar, eu levo essa faca no upgrade e faço compensar. Mas ultra stonks, ganhamos uma faca de 100 dólares de graça. Nossa, olha o carambit de Gama Doppler, velho. Mano, o carambit de Gama Doppler ia ter sido muito stonks. Muito, muito stonks. Seguinte, bora transformar essa Falcon numa Guts Doppler. Vai, Guts Doppler é uma faca que, pelo menos é Doppler, 75% de chance. A força foi boa. Boa, galera. Aí sim, agora sim, mano. Agora sim, uma faca mais de respeito. Eu não vou colocar ela aqui em outra, não. Senão eu vou perder ela, velho. Das Dopplers aqui é a única, galera. Até, sei lá, 400 dólares não tem outra Doppler. A outra Doppler que vai ter aqui só é a Talon. A gente pode tentar uma upgrade pra Talon, né? 20% de chance. Vamos fazer o seguinte? Eu vou colocar uns itenzinhos podrinhos aqui. A Talon ia ser bruta, hein, velho? Manos, eu não duvido de mais nada. Eu peguei uma Alp Prince com 1% de chance. Ou seja, deve ser o suficiente 5% aqui pra gente pegar uma Talon. Não é possível, vai. Se eu acertar isso aqui, mano, me coroa e o rei do esquina... Não foi, não foi. É, ó. Foi aqui embaixo, velho. A gente tem duas USPs aqui. Uma Nelnoir e uma Cortex. Eu vou mandar elas pro inventário. Eu quero saber se alguma delas é Factor New. Elas já chegam rapidinho. Se alguma for Minimal Air ou Factor New, eu fico. E a outra eu rejeito. Eu não sei essas luvas aqui, velho. Eu não sei, mano. Não é muito bonita, né, cara? Mas também não tem muita luva bonita aqui. Tipo, o que vai ter são essas luvas aqui que imitam com a floresta. Mas eu não gosto, sinceramente. Acho que fica meio feia. Tem uma Imperial Plague, mas caramba, velho. 28% de chance é pouco, velho. É muito baixo. Cobalt, nossa, 18% de chance é muito pouco, velho. É difícil. A chance de perder é muito alta. Olha só, pessoal. A Nelnoir é Field Tested, enquanto a USP Cortex é Factor New. A gente vai ficar com a Cortex, sem dúvida, né, mano? Não tem como. Galera, muito stonks. No vídeo de hoje conseguimos luva e faca pra vocês participarem do sorteio de todas essas skins que eu peguei. O link tá aí nos primeiros comentários, tá? No meu comentário ali fixado. Esteja inscrito no canal. O mais importante ainda, com o sininho de notificações ativado, tanto no meu canal quanto no YouTube, tá? Ativa as notificações aí do YouTube pra você receber esses próximos vídeos meus, que tá sempre tendo esses sorteios insanos. E quanto mais você participar, mais a sua chance de ganhar um desses sorteios, tá bom? Lembrando que todas essas skins vão pra uma só pessoa, tá? Não são vários vencedores. É um só vencedor que vai ganhar tudo isso daí. Então participa. Boa sorte. Acompanha todos os vídeos do canal. E é isso. Tamo junto. A gente se vê no próximo vídeo. Assiste um desses dois vídeos aí que tá rolando na tela. Provavelmente também tem sorteio nesses que ainda tão rolando. Então clica e assiste. É nóis. Tamo junto. Falou.